Muito bem, eu sou o Lucas. Muito bem, eu sou a Gi. E no vídeo de hoje, a gente vai mostrar como que é a nossa rotina de manhã pra vocês. Deixem um like no episódio de hoje se vocês gostam desse tipo de vídeo. Bom, a primeira coisa que eu faço de manhã quando acordo é tomar café da manhã. Olha aqui o meu café da manhã. E a primeira coisa que eu faço de manhã é colocar minha roupa pra ir pra escola. Sem tomar banho? Tomar banho pra quê? Se de noite eu vou me sujar de novo? Oh, não! Que porquinha! Servidos? Oh, não! Oh, Fih, eu não tenho nenhuma roupa pra poder usar na escola. Ué, de onde saiu essa roupa? Ela é perfeita! Muito bem, gente! Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu arrumo a minha mochila pra ir pra escola. Vem comigo! Essa daqui é a minha mochila. A gente tira os cadernos. Tira o estojo. E coloca brinquedos! Slime! Prontinho! Agora vamos pra escola comigo. Pessoal, agora é hora de arrumar a minha mochila para ir pra escola. Primeiro a gente vai tirar todos os cadernos. E depois... E depois... Colocar a maquiagem! Oh, não! Ah, não, eu não acredito nisso! Raíssa e Rafael, eu posso saber por que vocês estão estudando e prestando atenção na aula? Por que a gente tá na escola? Vocês precisam seguir o exemplo do Lucas e da Gi. Olha só, enquanto eu tô dando aula, eles estão dormindo e vendo o vídeo. Isso não é um vídeo, é um episódio! Oi, alunos. Eu vim avisar que a professora de vocês faltou. Não faltou, não. Ela tá bem ali. E foi mal. Prontinho! Agora a professora de vocês faltou. Já que a professora faltou, o que a gente vai fazer durante a aula? Não tem mais aula. Amanhã toda vai ser hora do recreio! Rafael, o que que tá acontecendo nesse vídeo? Isso não é um vídeo! É um episódio! Recreio! Eu sei lá, tá tudo muito estranho. Oi, Gi! Gi, qual é a sua matéria favorita? Oi, princesa! É matemática, eu sei tudo. Sério? Então quanto é 1 mais 1? Ai, que fácil! 1 mais 1 é igual a 9! Você errou, Gi! 1 mais 1 é igual a 2! Faz outra pergunta! Quanto é 2 mais 2? 2 mais 2 é igual... A 7! Você errou de novo! Isso que dá dormir durante a aula! E aí, Lucas! Bora jogar futebol? Futebol? Gugu Dadá! Mincer é muito bom no futebol! Gugu Dadá! O que que você disse? Mincer é bom no futebol! Gugu Dadá! O que que você tá falando errado assim, cara? Gugu Dadá! Min não sabe falar! Você não sabe falar! Eu sei falar, sim! Gugu Dadá, sim! Tá vendo só? É por isso que você precisa prestar atenção na aula e parar de ficar assistindo episódios na internet! Você não manda em eu! Gugu Dadá! Oi, Lucas! Tá fazendo o quê? Tô de barriga! Ai, nossa, Lucas! O que você comeu no café da manhã? Doces! Muitos doces! Tá vendo? Não se deve comer doces no café da manhã e sim coisas saudáveis! Gugu Dadá! Giovanna! Cadê o seu uniforme? Oi, diretora! Ai, aquele uniforme tava fora da moda! Ai, eu vim com essa minha roupa aqui mesmo! Oh, não! Menos um ponto na média por estar sem uniforme! Ei, Gi! Nossa manhã hoje não tá uma das melhores! Ei, público super jovem! Eu acho que a gente vai ter que parar de gravar a nossa rotina pra vocês! Deu tudo errado! Vem! Ufa! Foi tudo um sonho! Ou melhor, um pesadelo! Ei, público super jovem! Se vocês deixarem muitos likes no episódio de hoje, eu gravo a minha rotina da noite pra vocês! Ai... Você assistiu Lucas Tom! Agora se inscreve no canal Lucas Tom e mostra o Lucas Tom pros seus amigos e amigas! Aqui você pode viver o seu sonho! Tchau! Tchau!